Pois é, eu estava fazendo uma conta que por cima vai dar uns 36, 38 mil por aí, por mês. Mais as obrigações sociais, né? Vamos ver. Mais um, um outro tanto, vamos falar em 60, entre 60 e 70 mil por mês. Mas, nós estamos falando, sei lá, alguma coisa em torno de 700 mil por ano. Credo, incrível, né? Que beleza, né? Os tempos bicudos do jeito que estão, né? Aí, eu fico sentindo falta, sabe, Rafaiano? Uma coisa que me entristece. Eu não vejo os vereadores ir na tribuna e atacar isso. Eu sou vereador, eu sou contra contratar mais gente para a Câmara. Não precisa. Eles não fazem. Os partidos, quando é para botar dinheiro fora, eles estão sempre se entendendo. Eles não batem boca, eles não se ofendem, eles não fazem acusação, não tem denúncia, não tem nada. Quando é para gastar o dinheiro da população à toa, aí está tudo bem. E fico lá chulhando. Tomara que se publique, se se editaram. Tomara que ninguém deia, tomara que ninguém divulgue. Tomara que não seja comentado no Face. E são poucos, né, que lêem, divulgam e falam, né? Porque é um assunto que não é muito discutido nem espichado, né? Nós não temos essa... É só lá na sessão, agora está acontecendo a sessão. Tu vai lá, tem três pessoas e eles estão lá porque eles estão ou convidados por alguém ou assim... Nós que acompanhamos sempre a sessão da Câmara de Vereadores, sempre que a gente vai lá, não tem ninguém lá. Nós, o ninguém que é nós, é eu, é tu, é vocês que estão nos assistindo e as pessoas da nossa cidade. Aquelas cadeiras que estão lá são para nós estarmos lá sentados. Claro que daí um tem que trabalhar, o outro tem um filho, o outro tem a caminhonete, o outro tem a filha que está não sei o quê. Cada um tem as suas obrigações, a gente sabe disso. Mas para estar sempre vazio, né? Então ninguém acompanha. Então ninguém vai ver o edital esse. São poucos que vêm esse edital, né, que vai sair. Mas essa transmissão que tinha, é ao vivo, é uma maneira da população em casa, no conforto do celular, podia só acompanhar. Até interagir, né? Até para acompanhar, para ver naquele vereador se foi eleito, que a pessoa votou, para poder eventualmente cobrar dele na rua. Pô, vem cá, eu estou assistindo lá, vê se faz um projeto, faz um... Tu não tem que trabalhar direito, cobrar, fazer uma... exercer uma fiscalização. Os vereadores, eles fazem boas coisas, é verdade. Porque só o que faltava é ele não fazer nada também. Aí não. A gente costuma dizer que eles não fazem nada. Não, eles fazem coisas assim. Agora, o que eles gostam assim é homenagem. Ai, agora o Sergião Hanning está querendo disciplinar as homenagens. Porque as homenagens é assim. A empresa completou três anos. A outra empresa completou sete. A outra é quatorze. A outra é quatorze. E daí eles têm que ler, né? Lá na hora do dia, né? Ler tudo. A empresa tal, não sei o quê, comece pelos seus 60 anos. Aí espera. A gente que está lá acompanhando a sessão, isso é um saco. É chato ver isso. Daí passa. Daí. A empresa tal, a câmera de vereadores cumprimenta a empresa tal pelos seus 60 anos. Aí os líderes de bancada vão lá fazer um discurso, elogiam. Agora também inventaram também as religiões, né? O pastor não sei o quê lá do Canudes, o pastor não sei o quê, o padre não sei das quantas. Então tem que fazer. Então a comunidade. É quatorze anos, aí vão para lá. E aí os vereadores. Senhor presidente, gostaria de solicitar que uma fita fosse feita com DVD para entregar para o homenajado. Deferido. Claro. Porque gastar o dinheiro dos outros é a melhor coisa que tem. Não inventaram uma coisa melhor que gastar o dinheiro dos outros. Um dos outros é... Eu queria pedir uma fita para as caras do homenajado. Deferido. Claro. Vamos gastar. Eu quero uma cópia, eu queria pedir uma cópia do programa de hoje para me levar para casa. Vamos começar a gastar também, né? O que é um DVD, né? É um DVD, né? Cinco pila, vezes 100, vezes 200, né? E só vai, né? É trabalho de formiga. Daqui a pouco eles vão querer comprar um terreno lá do lado, que já queriam comprar. É. Aquele terreno, há uns 20 anos atrás, eu abri uma guerra contra o terreno. Porque o presidente da Câmara, na época, deu uma declaração de que ele tinha conseguido baixar o custo do terreno. Meu Deus. E que custaria 400 e poucos mil reais. Tipo de negociações intensas, cuidando do dinheiro da população. Aí o tatuou aqui começou, esse terreno vale bolhufa. É um terreno importante, coitado. Mas aí, vai daqui, vai dali, acabamos fazendo sorrateiramente, pedindo que imobiliárias idôneas da cidade fizessem uma avaliação daqui. A bem da comunidade. E aí o preço ficou para menos da metade do que o presidente tinha dito. Há quantos anos atrás? Nossa, há 20. E na época eu publiquei. Não tinha nada ali na época. Esse é o valor. Esse é o valor. E não era. Ali era de melo, não tinha nada ali, naquelas regiões. É, mas eles queriam, porque o presidente disse que queria abrir uma... Primeiro, ele queria fazer um restaurante lá para cobrar um pila à refeição. Servir comida para a população. Eles adoram fazer assistente social. Eles adoram pegar um cara doente e aí vai o cunhado junto e eles vão lá para Porto Alegre para baixar o cara lá não sei onde. Eles adoram isso. Porque isso é coração. Coração aspivica, meu. Isso é voto. Eles fazem assistencialismo. Eu já estive lá na câmera, briguei com eles muito, porque assim como eu falo deles, uma vez eles falaram tanto de mim, me chamaram de ladrão, que eu tinha roubado do jornal, que não sei o quê, que eu tinha fugido com o dinheiro das assinaturas. Eu digo, mas não é possível, eu fui lá. Eu digo, mas me cabe dizer que vocês tiraram isso. Vocês podem me chamar de incompetentes. Você pode dizer que eu não vou com a minha cara? Eu sou um repórter de Michuruca. Está certo, também. Eu falo de vocês, mas dizem que eu fugi com o dinheiro do jornal. Eu tinha saído da Folha de Nova Búria e fui para o NH. Então, aí o vereador foi lá e disse, o Aurélio fugiu para a praia com o dinheiro dos assinantes. É só dar uma praia até ali na Praia Azul mesmo, se tu fosse roubar, né? Se eu tivesse processado ele, credo, meu Deus do céu. Eu fui lá, eu digo, mas onde é que tu tirou isso? Aí, ah, não, então tá. Então, ficou dito, ficamos com amigos, não aconteceu nada disso. Não, não aconteceu nada disso. Que história é essa? Mas, então, naquela oportunidade, acho que foi o Ito, Luciano, que disse, Eu quero lhe dizer que eu levo com o meu carro gente para ser atendida em Porto Alegre. Eu digo, o senhor não tem que fazer isso. Se a prefeitura tem que fazer isso, o senhor tem que fiscalizar a prefeitura. A Câmara existe para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Criar as leis. Não é para estar levando gente para o hospital. Isso não é tarefa de vereador, não é para comer rifa de meio frango. Ai, eu ajudo muito, como tudo que é rifa. Ah, para, meu. Então, é assim, né? E outra coisa que eu esqueci. Oito horas. É o expediente. Mas não é oito. O horário que o pessoal da Câmara cumpre são seis horas por dia. Eles são contratados para trabalhar oito horas por dia. Mas eles trabalham seis. Por quê? Porque os presidentes são muito bonzinhos, eles são queridos. Ah, não, esse presidente aí é legal. Porque quando assume um presidente novo, ele tem que trabalhar para os funcionários da Câmara. Não é mais para os vereadores. Porque senão, ele não consegue fazer nada. Ele começa a ser boicotado. Tem que atender a estrutura. A estrutura ficou mais importante do que a Câmara. Então, surgiu lá uma resolução interna, um canetaço, seis horas por dia. Oh, beleza. Seis horas. Só. Seis horas por dia. O contrato é de oito. A comunidade paga oito. Mas eles trabalham só seis. Por quê? Porque eles são da Câmara de Vereadores. Poder. Poder legislativo. Eles fazem o que bem entendem. Com recursos da própria Câmara. Claro. E, às vezes, eles ainda dizem. Esse ano, nós vamos devolver dois milhões para a Prefeitura. Eles não conseguiram inventar uma coisa para botar dinheiro fora, como eles vêm inventando. Porque eles fazem reforma de tudo que é coisa. Eu já falei. Tem uma galeria de foto lá que já foi para tudo que é andar. Cada presidente que assume quer deixar. Ah, eu tenho que fazer uma coisa para marcar minha passagem aqui. E aí, eu já me apavoro. Porque ele vai arranjar uma coisa para gastar. Por quê? Porque tem dinheiro de sobra. A Câmara. Novo Hamburgo é uma cidade rica. Então, a destinação de 7% da Câmara sobre o orçamento municipal é muito dinheiro. Então, eles não fazem mais um prédio do lado porque a reina vai ser grande. Mas daqui a pouco vão fazer. Alegando o quê? Talvez tirando foto, dizendo que as pessoas estão se empilhando lá dentro. É desumano. É desumano tanta gente trabalhar assim. As pessoas se acotovelando lá dentro. E o pior é que se acotovelando atrás do que fazer. Eu acho que eles estão sorteando no Paruíba. Quem é que vai atender o telefone? Aí é recesso de dois meses, aí não trabalha, é férias. Qualquer... Vai chover, a Câmara já não tem expediente. É um espetáculo. E nós pagamos isso tudo. E eu estou de saco cheio depois de 40 anos de ter que estar falando isso para as paredes. Termino o programa aí mesmo. É por isso que esse país está desse jeito, né? É por isso que a gente vai chegar em casa hoje e vai botar no jornal noticioso lá e vai estar lá dizendo que é deleção premiada. Daí o cara lá mentiu. Daí o fulano não sei o quê. E a gente vê isso lá, a repercussão começa na nossa conduta, né? Que a gente não paga uma coisa aqui, fura uma fila ali, pega o carro e anda onde não deve, passa o sinal vermelho, né? Eu faço muito isso. E a gente começa assim, né? Mas você pode ver que está melhor aqui o programa, porque... A Ju vem. A Ju vai estar aqui. Vai ter água do céu. Vai ter água da chuva. Nós vamos ter também da Vigilância Sanitária, a Fiscal-Chefe, que vai explicar o que nós devemos fazer quando compra a banana. Porque a banana agora é interessante. Ela fica verde, aí ela apodrece. Ela tinha um estágio que ela amadurecia demais e passava, né? Agora não. Agora quando começa a ficar amadureira, ela apodrece. Então, ela vai vir falar sobre isso. Quanto tempo a gente tem de programa ainda? Ah, já não tem mais. Então, tu termina, Rafael. Termina um assunto positivo, pelo amor de Deus. Não, fala uma coisa. Eu queria falar sobre o transgênico, mas não vai ser... Não, não, mas... Da banana, a explicação é isso. Se a política estava em esculimbação, imagina o que a gente come, né? Só para um encerramento, então. Hoje, uma cliente lá estava lá e ela falou da carteira de cigarro, né? Que ela acha muito bom que a carteira de cigarro tenha uma pessoa morrendo de massa. Porque é o que faz. Isso para ela ter um ver, né? Pena que a garrafa de cerveja não tem uma família inteira morta, né? Porque quando o pai bebe e bate o carro e a família inteira morre e ele estava alcoolizado, não foi por causa do cigarro que ele matou a filha de cinco anos ou de três anos, né? Sim, e tu não está defendendo o cigarro. Não, não, não. Claro. Estou dizendo que a carteira de cigarro tem, a garrafa de cerveja tinha que ter, o açúcar tinha que vir com uma pessoa gorda, o azeite tinha que vir com uma pessoa gorda, né? E daí vai, né? Então, encerramos o programa de hoje só com coisa boa. Desculpe, senhor. Troca de canal aí. Ah, manda um abraço para a tua mãe. Ah, um abraço para a minha mãe, está de aniversário hoje, a mãe. E um abraço para o Paulinho Motoboy, que é o nosso grande. Eu te falei que tinha uma pessoa que assistia, além da mãe. É ele, o Paulinho, lá da Marela de Matos, nosso irmão. Boa noite, Paulinho. Valeu. Boa noite, Paulinho, lá da Marela de Matos.